É o seguinte, nós ontem deliberamos aí que essa CPI não merece ser comentada. Deve ser comentado se isso que você acabou de ler, isso é muito importante. Esse tipo de resposta eu acho que deu uma lambada, aí o governo respondeu com uma lambada merecidíssima. O que eu queria propor é que agora a CPI não vai nos perturbar porque eles estão em recesso. Em recesso parlamentar. Vão voltar depois. Então eu sugiro o seguinte, que a gente crie na volta a CPI da CPI, formada aqui por nós. Nós é que integramos essa CPI que é de verdade. E proponho o seguinte, para não tomar tempo dos que nos seguem, essa CPI funcionaria toda segunda-feira entre 6h30 e 6h45 só. E só trataria de requerimento para convocação e convite dos reais delinquentes que estão precisando ser interrogados. Então, por exemplo, a gente convoca a Mônica Veloso para contar como é que chegava o dinheiro da mesada aí que a empreiteira do Renan mandava. A gente convida a ex-deputada Patrícia Saboia, que foi casada com o Ciro Gomes, para ela contar o que material foi reunido sobre as acusações que envolvem o Omar Aziz em caso de pedofilia. pedofilia. Então é isso que eu sugiro. E se eu fosse o Omar Aziz, eu diria agora o seguinte, quem está a favor permaneça como está aprovado. Não é isso que ele faz? Sem dúvida. Porque é isso que essa CPI merece. E nós convocaríamos os verdadeiros bandidos para tratar de problema sério. Essa é a minha proposta ao ilustre plenário aqui reunido. Obrigado.